Legislativa Ordinária, da 10ª e 9ª Legislatura. O presidente solicita aos deputados e as deputadas que façam seu registro biomérico no terminal, para tanto, aperte o comando de registrar a presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Ofício do Sr. Joyce Martins Quirino, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, Marcelo Marlúcio dos Santos, vice-presidente, Maria da Conceição Carvalho Queiroz, primeira secretária, e Fernando Becker Lamourier, segundo secretário, publicado no Diário do Legislativo, do dia 21 de novembro de 2019, solicitando a intervenção da Assembleia Legislativa junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, Anel, para que seja alterada a resolução normativa de número 800, barra 2017, e demais normas correladas, passando a responsabilidade integral da revisão cadastral à CEMIG, uma vez que os trabalhadores rurais estão tendo dificuldades em atender a convocação para atualização de seus cadastros. ofício do Sr. Fabrício Toro Sampaio, diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodais de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, em 21 de novembro de 2019, em resposta ao requerimento de número 3.509, barra 2019. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores. Projeto de lei de número 517, barra 2019, do primeiro turno, relator, deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de lei de número 930, barra 2017, em turno único, deputado Tito Torres. Segunda parte da ordem do dia, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 4752, barra 2017, em primeiro turno, que acrescenta o paráfago 1 do artigo 1º da lei de número 22.231, de 20 de julho de 2016, que trata da definição de maus tratos contra animais no Estado de Minas Gerais. Autores, deputado Fred Costa e deputado Doraldino Júnior, relator, deputado Gustavo Santana. E, na ausência do deputado Gustavo Santana, invoco a relatoria para esses deputados. De autoria do deputado Fred Costa Noraldino Júnior, o projeto de lei em epígrafo acrescenta-se. Acrescenta o paráfago 1 do artigo 1º da lei de número 22.231, de 20 de julho de 2016, que trata da definição de maus tratos contra animais no Estado. A matéria foi distribuída para análise das comissões de construção e justiça, de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, de agropecuária e agroindústria. Em exame preliminar, a comissão de construção e justiça conclui pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade da proposição na forma substitutiva nº 1, que apresentou. Em seguida, a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável também conclui pela aprovação do projeto na forma substitutiva nº 1 da comissão antecedente. Vem agora o projeto a esta comissão para que, sobre ele, seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 9, do regimento interno. A fundamentação, a proposição interna, busca inserir o parágrafo do artigo 1º da lei de número 22.231, de 2016, que é reconhecer, para reconhecer os animais como seres sencientes, sujeitos de direitos, que sentem dor e angústia e que constitui o reconhecimento de sua especificidade e das suas características diante de outros seres vivos. Ao analisar a proposição, a comissão de construção e justiça alterou que o reconhecimento dos animais como seres sujeitos de direitos pode ser questionado judicialmente. Dessa maneira, em respeito à proposição majoritária, na doutrina e na jurisprudência brasileira, apresentou substitutivo para excluir do texto a expressão sujeito de direito e aprimorar a redação do projeto. Já a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Setado destacou como vem crescendo a conscientização acerca das questões que envolvem a criação, a exploração, a utilização e o consumo de animais, assunto que ganhou notoriedade após a declaração de Cambridge sobre a consciência animal. Portanto, já deslumbramos no acebolso legal atual normas que buscam proteger os animais empregados na produção agropecuária com tratamento mais humanitário, em consonância com o propósito de se reconhecer a acessibilidade animal. Nesse sentido, não observamos óbvio ao seguimento da proposição, eis que ela se mostra um avanço para a proteção da integridade física e a redução de maus tratos aos animais não humanos. Conclusão. Pelo exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei de número 4.752, 2017, no primeiro turno, na forma substitutiva, número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto... Encerra-se a discussão. Em votação, como vota o deputado... Betinho, pinta... Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei de número 157, 2019, no primeiro turno, que altera o inciso primeiro do artigo 5º da lei de número 10.021. Autor, deputado coronel Henrique, relator, deputado Betinho Pinto Coelho. Informa, deputado, se isso tem condições de mentir o parecer. Em condições. Com a palavra, deputado Betinho Pinto Coelho. Relatório. De autoria do deputado coronel Henrique, a proposição em epígrafe altera o inciso 1 do artigo 5º da lei 10.021, de 6 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, a brucelose e a raiva dos herbívoros e das outras providências. Publicada no Diário Legislativo de 15 de 3 de 2019, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e Água e Indústria. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela juricidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a emenda número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 9º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em análise pretende vincular os critérios de vacinação do gado bovino e bubalino no Estado aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Na condição presente, esses critérios estão estabelecidos em portaria do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, ou em resolução da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, que, por sua vez, segue o regulamento publicado pelo MAPA. Quanto ao mérito, entendemos que a providência legislativa de promover referência direta às normativas federais para a execução dessa ação sanitária em Minas se faz adequada, tanto pela eficácia técnica, quanto pela simplificação do ambiente de controle sobre o segmento econômico da pecuária. Isso porque os programas de erradicação da febre aftosa zoonose de importância mundial seguem regramentos internacionais e submetem o Brasil a condicionantes que podem afetar toda a cadeia produtiva da carne e do leite em suas práticas de comércio interno e externo. Portanto, é inquestionável para o Estado o cumprimento dos critérios estabelecidos pelo órgão federal. No campo do Programa Oficial de Vacinação da Febre Aftosa, no entanto, há demanda recorrente de adequação da lei sanitária estadual, objeto da proposição em tela, quanto à sanção por meio de multa. As lideranças do setor pecuarista informam haver abuso sistemático na imposição dessa penalidade diante de problemas meramente operacionais no cumprimento de prazos de aplicação da vacina ou mesmo de comprovação ao IMA de sua efetivação. Por falta de alternativas legais, mesmo contando com entendimentos fiscais agropecuários, eventuais atrasos plenamente justificados tecnicamente, redundam em multas pesadas para os criadores. Nesse contexto, em discussão que envolveu a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, FAENG, representantes do IMA, entendemos ter identificado mecanismos suficientes para permitir maior conforto para o pecuarista, sem perda da capacidade de controle sobre o cumprimento dos programas pelo IMA. Assim, com o objetivo de efetivar mais esse ajuste ao texto do projeto, apresentamos o substitutivo número 1. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto 517-2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, aparecer? Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que despençam a apreciação do plenário. Requerimento de número 3.824-219, em turno único, o que requer que seja encaminhado a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências, para que seja prorrogado o prazo com visitas, com vistas à atualização do cadastro de consumidor para fins de recebimento de benefícios tarifários rurais e revisão da documentação exigida para a sua concessão. A Comissão de Extraordinários de Energias Renováveis e Recursos Humanos, autora. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de número 3.825-219, em turno único, que requer que seja encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, pedido de providências com vistas à revisão de critérios para concessão de benefícios tarifários rurais contidos na Resolução Normativa de número 414-210, alterada pela Resolução Normativa de número 800-2017, após a realização da audiência pública de número 62-2017. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Indagam os deputados e as deputadas que, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. A presidência, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.